A número regimental declara aberta a 48ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente se informa que estão presentes os deputados João Leite, sargento Rodrigues e também, remotamente, a luz do deputado, a delegada Sheila. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de meia-udoria. Tem a palavra, V. Exª. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam fornecidos novos coletes balísticos e em número suficiente para todos os militares votados no segundo BPM e juiz de fora. Ressalta-se que, citado equipamento de proteção individual, é imprescindível a segurança do próprio agente. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pais. Ressaltando ainda que o fornecimento do colete balístico é determinação da Lei 18.015 de 2010. Também outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da Lei 13.964 de 2019, especialmente em relação ao artigo 158-E, que prevê que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, sendo segundo ofício 25 de 2022 do CIDPEC, o Instituto de Criminalística e as sessões técnicas regionais de criminalística, estão se tornando verdadeiros depósitos de material sem o mínimo de condição de cumprir os requisitos necessários ao cumprimento da cadeia de custódia, tais como o armazenamento adequado e a preservação da prova. Que, inclusive, deputado João Leite, coloca também em risco o próprio trabalho dos peritos. Uma vez que não tem local para armazenamento, como é que você guarda, como é que você vai custodiar esses materiais? Acaba implicando aí numa preocupação exacerbada dos próprios peritos naquele lugar. Então, diante da gravidade exposta, é que solicitamos o apoio dos pares. Também outro requerimento seja realizado à audiência pública para debater a implantação de sistema para acompanhamento e controle prévio das escalas ordinárias de trabalho dos militares, as quais devem ser publicadas em ciclo de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência, por força do parágrafo terceiro, artigo 15, da Lei nº 5.301, de 69, acrescido pela Lei Complementar nº 168, de 2022. Assim, diante dos postos, conto com o apoio dos pares. Também que seja engaminhada a Secretaria Nacional de Trânsito e a um Instituto de Previdência de Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para avaliar a possibilidade do Instituto ser credenciado para a realização de exame toxicológico, quanto da renovação da Carteira Nacional de Militação de Policiais e Bombeiros Militares que exerçam em suas respectivas instituições as funções de motorista e motociclista, requer ainda ao IPSM que o citado exame seja incluído no rol de serviços de saúde disponíveis aos beneficiários. Também que seja encaminhada a Secretaria Nacional de Trânsito e ao Instituto de Previdência de Servidores do Estado de Minas Gerais de Ipseng, em Belo Horizonte, pedido de providência para que avaliar a possibilidade do Instituto ser credenciado a realizar exames de toxicológico, quanto da renovação da Carteira Nacional de Militação, CNH, de policiais civis e penais, agentes de segurança penitenciária e sócio-educativo, que exerçam em respectivas instituições as funções de motorista e motociclista. Requer ainda que ao IPSM que o citado exame seja incluído no rol de serviços de saúde disponíveis aos beneficiários. Também outro requerimento seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam apurados com urgência os fatos expostos em correspondência anexa, a qual diz respeito às supostas irregularidades no Centro Socio-Educativo da cidade de Uberaba. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados e a deputada, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos ao deputado João Leite e agradecemos também à ilustre deputada delegada Sheila, que é a oportunidade para parabenizar também pela sua reeleição. Indago à ilustre deputada delegada Sheila, se deseja fazer uso da palavra. Sr. Presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Somente também para agradecer aí as felicitações, agradecer, parabenizar também pela reeleição e também ao deputado João Leite pelos relevantes trabalhos que sempre prestou na Comissão de Segurança Pública. Está aí, no mais, é isso. O microfone da delegada Sheila está fechado. Caso a senhora queira concluir a fala da senhora, doutora Sheila. Não, era isso mesmo. É somente para agradecer, parabenizar e estamos ansiosos com os últimos acontecimentos. Vamos lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Também a ansiedade é grande. E esperamos, deputada Sheila, que o povo acorde. É isso que nós esperamos, que o povo esteja atento e esteja acordado. A presidência agradece a participação da delegada Sheila, agradece a participação do deputado João Leite. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.